Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Mongólia, aqui, né? Tôs querendo reviver o Império Mongol, mas por que não? Conquistar o México nesse meio tempo, né? Tá fazendo nada. Ok, vamos continuar aqui, galera. Tô cuidando de rebeliões. Afinal de contas, os últimos episódios foram basicamente rebeliões universais. Na verdade, eu vou ter Shorty, que é aqui embaixo. Tá, eu vou ter rebeliões ali embaixo, com certeza. Então, já vamos pra lá. Já vamos pra lá. Deixa esse cara descer enquanto isso. Porque ali vai ser a próxima rebelião. E depois eu vou ter em Janzong. E aí? O que? Vou tentar de paz com uma coreca boa, ok? Falando nisso, coreanos, vocês estão fazendo nada, né? Olhando. Enquanto isso, o Ming tá fazendo doido aqui. Vamos lá cuidar de Ming, tá bom. Já que vocês querem, tipo, zoar, vocês deveriam estar explorando coisas. Não pode? Vamos explorar. Ah, deixa eu explicar. Galera, tá acontecendo uma coisa que eu não queria, tá? A Espanha tá aqui, ó. Isso é bem ruim. Inclusive, a Espanha me passou em desenvolvimento, de alguma forma. Mas tudo bem. A gente consegue pegar eles rapidinho. Mas o maior problema é que a Espanha tá aqui. O fato da Espanha tá aqui significa que ela vai pegar uma grande parte disso aqui. E, assim, eu realmente não queria isso. Mas, mas ok. A gente tá com as principais coisas, pelo menos. Daqui a pouco, o nosso maravilhoso, nosso magnífico México vai surgir. Ok, galera. Vamos cuidar disso aqui. Mas não me convene se a gente não clica. Passar esses caras pra cá. Olha o bote. Ou não. Obviamente, não é o Spawner, né? Deixa eu ver a próxima. Mais algum em 90. Yang. Yang Zou. E aqui, Manila. Não, Manila não. Manila é muito ruim. Manila não. Não quero ter que cuidar de Manila. Esse cara já explorou? Sério? Não, eu já tinha mandado você pra uma missão de explorar, sério? Ok, então vai. E aqui embaixo? Cuidado de aqui. Espero. Não tem algo de explorar. Deixa eu colocar meu melhor líder aqui. Passar outro líder pra cá. E vocês venham. Eu fico aqui, na verdade. Oh, fucksank. O que que eu fiz? Maldito mesmo esse clique. Eu vivo fazendo isso, cara. Já fez cor? Não, na verdade, ali eu não tava fazendo cor, né? Não, não. Ok, daí isso aqui é um sucesso. Tem mais rebeliões aqui? Tem esse lugar aqui. Fica de olho nesses números. O pior que é que eu nem consigo subir a autonomia. Não! Por favor. Júlio. Júlio, ok. Tortura já vai acabar, galera. Tortura já vai acabar. Mas isso significa também que nós temos que declarar uma guerra aqui. Quero declarar essa guerra aqui. Isso aqui vai ser importante. Essa rebelião aqui não tem muito problema. Eu vou cuidar dela, mas ela não tem problema. Ela não atrapalha a gente. Em nada. Uau! Eu fiz uma bobagem muito grande. Eu fiz uma bobagem muito grande, galera. Vou mostrar pra vocês o porquê. Essa província aqui e essa província, elas não vão terminar o cor. Porque os Astecas tem cores nela. E... Maldita caquinha. Mandei muito mal. Mas pelo menos o México vai surgir. Fazer esses caras pra cá. Hello there. México. México. Deixa eu renomear minha nação. Não quero que ela se chame daquele jeito. O problema é que ela já vai vir com overextension, né? Cadê? Ok. Mongó, México. Eu quero... Não fiz tarifas, nem nada disso. Eu quero renomear. Ok. Perfeito. Mongó, México. Isso que vai se chamar... Senhor... Fábio Siqueira. Hello there. Hello there. E esses caras estão indo lá? Mongó, México. Maravilhoso, galera. O problema é que várias coisas aqui não se transformaram em core. Ah, aqui e aqui sim. Legal. Isso é bom. Mas essas outras regiões não. E isso é ruim. Deixa eu influenciar a nação. Eu vou mostrar o 89 do Catos aqui. Ok. Bastante coisa. Mas minha overextension também sumiu. Que é bom. Certo? Kito. Quero fazer paz com você, se possível. Não, não é possível, né? Porque falta 50 todos os dias. Essas coisas chegarem ali. Ah, você resolveu sair do lugar. Pra onde você tá indo? Kaifeng. Cara, isso aqui tá uma porcaria. O que? Deixa eu ver quando tem essas rebeliões aqui. Deixa eu, inclusive, ver como que tá o estado dessas rebeliões aqui. Isso é perigoso. O Womb Separatist tá um pouco mais perigoso. Acho que dá tempo de cuidar dessas e de ser cuidando das outras. Acho que dá tempo. Quanto grande que eu estou perdendo? 24 do Catos? O que? O que? O que é o armamenta? Vou fazer esse fucking exército aqui. Pior que ele tá com o melhor cara pra andar. Pra tentar andar sem tomar dano, pelo menos. E aí você vai explorar algum outro lugar, já que você não tá conseguindo ir naquele lugar lá. Perfeito. Você vem pra baixo, porque nós vamos declarar guerra nesse cara daqui a pouco. Isso é interessante. Ah, a Azteca só vai perder. Que pena. Eu não quero acabar com esse... O México tá me ajudando ali? Isso tá ok, hein? Não, México. Não, não, não. Não faça isso, México. Ele tem que acabar com aquele exército ali, senão a gente... México. México! Come on, man. Do it. Ah, what? Perder muitos do Catos ou perder 10 de unidade de horda? Ou eu não tenho um do Catos pra perder ou perder 10 de unidade de horda e um monte de opinião. Não me importa. Olha a diferença, galera. De repito mais. A diferença é enorme. Ok? Eu tenho pontos? Tenho. Deixa eu pegar tudo isso aqui, então. Pegar o máximo de dinheiro possível. Perfeito. Thank you. Deixa eu tirar esse forte daqui. E vamos lá. Goods producer. Como assim, primeiro? Você. É peixe. Então, peixe não me interessa. Você é peixe. Não me interessa também. Você é lã. Não me interessa. Grãos. Não me interessa. Kito tem 14 desenvolvimentos, mas produz clover. Então, isso aqui eu vou deixar. Peixe. Eu queimaria, se fosse possível, mas não é. Isso aqui é clover. Então, eu não queimaria. Isso aqui é esse negócio. Também não queimaria. Ok. Acho que eu posso fazer core em tudo. Sinceramente, acho que eu posso fazer core em tudo. Porque eu quero dar spawn nessa colônia aqui. E essa colônia aqui não vai dar spawn. Então, eu posso fazer core em tudo. Deixa eu tirar esse forte. Se não é necessário. Posso dar... Não, não quero. Quero fazer core. Tirar isso aqui. E vamos fazer core. Muito caro. Mas, ok. A gente vai dar spawn em mais uma colonial nation. Perfeito? Falando em colonial nation. Ei, Fábio Siqueira. Quantas ideias você vê? Uau. Ele está com todas as ideias expansionistas. Todas as ideias plurocráticas. Plutocráticas. Perdão. Plurocráticas. E além disso, ele começou a pegar ideias econômicas. Acho que eu não deixei nenhum forte sem querer para ele. Certo? Acho que não. Isso significa que ele deve estar fazendo bastante dinheiro. Significa que o saldo dele deve estar bem positivo. E ele vai mandar bastante dinheiro para a gente também. 160 do Catos por enquanto. 160 do Catos por enquanto. E tem algumas regiões a mais de ouro para a gente conquistar. Por exemplo, eu preciso muito declarar guerra nesse cara. Hum. Agora eu consigo declarar guerra nesse cara. Na verdade, não. Porque ele é vassal do Tarascan e eu tenho coisas com ele. O Tommy também eu tenho. Cara, como que Tarascan está conseguindo... Isso é bug. Não é possível. Nunca vi isso, galera. Como que o cara está conseguindo fazer isso? Hum. Deixa eu olhar esse trade aqui. Eu poderia empurrar essa grana aqui para baixo. Talvez empurrar daqui também não seria uma ideia. Aqui para cá. É, daqui para Gearing, de Gearing para o meu Main Trade Node. Aqui eu empurraria mais ou menos 1.54 do Catos. Ok? E aqui eu empurraria mais ou menos 1.54. Vale mais a pena tirar desse trade. Eu tenho um trade power. Esse cara aqui. Pronto. Acho que ele vai transferir corretamente. Só tem um lugar para transferir, né? Então não tem como ele transferir incorretamente. Por favor, pega esse... Hum, não. Dois separatistas de Jiang Zou. Aqui, sério. Prefiro ficar na posição defensiva, então, contra esses caras. Aqui é uma montanha. Eu realmente tenho que dar um jeito nessas rebeliões. Esses caras estão tirando as rebeliões daqui para mim. Isso é bom. Você está fazendo sigo nisso aqui. Provavelmente alguém cuidou dos rebeldes de mim que estavam andando para lá e para cá. Isso também é bom. Isso aqui também está colocado. Deixa eu declarar essa guerra aqui. Quem é você? O cara lá no meio do nada, né? Para variar. Você está em guerra? Não. Declarar essa guerra aqui. Show superiority. É isso. Vamos pegar a Cusco primeiro e depois a gente faz sigo. Talvez eu devia pegar o restante desse exército aqui. Eu acho que o México ali não está com problema de rebeldes, não. Acho que ele está bem. Ah, um pouquinho. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho de problema. E aí? Você vai se mover para onde agora? Sai daí. Come on. Explorar. Carabelo. Sim. Você poderia sair daí, por favor? Se esse cara resolvesse movimentar. Levar um regimento lá para baixo para fazer SIS. Se fazer aquela SIS lá da Coreia. E vamos ficar de olho na rebelião, né? O que está para estourar? Por enquanto está tudo controlado. Eu deveria vir de cuidado daquilo ali embaixo. Ah, definitivamente eu deveria ir lá. Filho da mão. Esse lugar aqui é terrível. Ele pegou meu um regimento. Ah, eu adoro. Essa aí é a troll. Tem só 30 pontos diplomáticos ou 10 pontos diplomáticos? 30 pontos diplomáticos. Por que não? Agora ele vai ficar sentado aqui em zilhões de anos de novo. E eu estou sofrendo atrito enquanto isso. Não consigo perder esse monte de dinheiro. What? Ah, você veio aqui. E matou o meu um regimento que estava aqui. Legal. Muito legal da sua parte, Pusco. Tipo, muito legal da sua parte. Pusco que as fortes que caiam. Isso aqui vai demorar zilhões de anos. Porque até onde eu lembro ele é um forte nível 3. É uma porcaria para ser derrubado. Quer saber? Vou pegar o restante desse exército aqui e levar para lá. Eu estou com um colonizador livre. Eu deveria estar usando ele. Eu realmente deveria estar usando. O problema é que a gente está completamente sem dinheiro, né? Erase War Taxes, talvez. Ah, falando em Erase War Taxes. Uma das coisas que eu nunca fiz foi tirar esse dito daqui. E deixa eu parar de pagar por esse forte aqui também. Isso vai diminuir um pouquinho as despesas. Pusco provavelmente a gente vai precisar de dinheiro de OCE. Vou querer esse é o 250 do Catos. Essa província, essa província. E todas as outras províncias que tenha ouro. Ok. Eu precisaria chegar ali também, mas não vai dar. Então só até aqui está ótimo. Ok. Isso definitivamente está ótimo. E fora que dá para eu dar spawn na minha nação colonial assim também. Galera, para quem não está entendendo, tá? As nações coloniais vão ser importantes aqui para mim. Porque elas vão me permitir, basicamente... O que? Ah, isso explica. Por um segundo eu pensei... What? Esqueci a tecla? Vai para cá. Vamos cuidar desses caras. Enquanto esse forte aqui não cai. E um pequeno empréstimo, que é uma porcaria. Eu entro aqui. Vamos ver se esse cara vai atacar. Não atacou. A gente consolidei a gente para não ficar gastando grana aqui. Isso está ok, está bem? 586 do Katz. De empréstimo. Ei, Mongólia... Ei, Fabio Siqueira. Pegue isso aqui, por favor. Faça a sede aqui. Isso, isso, meu querido. Faça isso. Por que raio de motivo? Ah, agora eu estou em... Melhor ainda. Melhor que a encomenda, galera. Agora dá para pegar tudo e grana. Um pouco menos. Definitivamente eu vou ser agressivo aqui e tentar pegar tudo. A Espanha aqui me incomoda. A Espanha me incomoda profundamente. Eles, olha eles. Você está vindo para onde? Quiju. Provavelmente é essa província aqui. Você deve estar indo para Quito. Vou desfazer essa sede aqui. Essa sede aqui nunca vai acabar. Se você queira, você vai perder essa batalha aí? Espero que não. Você tem três regimentos. Vamos lá. Mostra por que você é a Mongó. Calma, calma, Fabio. Calma, calma, mano. Calma, calma, calma. Como que esses caras têm 3.7 moral? What the fuck? Tech 6. Isso é o Tech 11. What? How? Ok, vou ter que ajudar o cara. O negócio lá não está dos melhores, não. Vou ir lá ajudar ele. Coitado. Não quero que ele sofra na mão daqueles caras. Provavelmente é esse cara que vai ser destruído. Eu nem, eu nem. É, mas a sede aqui, cara. Tem algum outro forte? Acho que não. Vamos batalhar. Dei sorte de achar um regimento aqui, no caminho. Você já se entrega? Não. Esse cara principalmente não se entrega porque tem um companheiro. Aqui é. Está indo para onde? Vamos dessa forma aqui que é maior a chance de eu pegar ele. O que é isso? Religião vai trocar para aquilo ali. Sete nobres. O que é isso? Aqui é. Aqui é Tengri. Tem esses rebeldes aqui ainda Mas eu preciso ir lá cuidar de Wu Antes que esses caras me deem problema de verdade É, definitivamente eu preciso ir lá cuidar de Wu O problema é de cuidar de várias coisas Esse cara tá indo seco ali Como você pode ser tão rápido? Os caras esconderam o exército Vai fazer o que você quiser Seed mode Rebeliões Esses caras vão aparecer aqui em cima Destruindo esse exército Que vocês vão ver Meu core ainda falta muito Falta Muisca Pode declarar guerra em mim Hello there aztecas Vou separar esses caras Pra fazer carpet siege aqui De uma vez por todas Vamos recuperar nosso Suponha Os caras estão descendo Vai pra cá Deixa eu colocar o outro líder aqui Posso dar Não Não ainda Eu ganhei grana? Foi, né? Cara, não tá rolando essa brincadeira aqui não Tá, eu vou fazer carpet siege De você Ele vai correr de novo Vamos fazer carpet siege aqui Vamos ver o que que dá Mais uma colônia Terminou Espalhar isso aqui Pegar isso aqui Ok E já que a colônia terminou Eu vou mandar colonizar Aqui agora Thank you Tá, me escrito pelas estrelas Aparecer aqui Ah, cara chato Posso dar take up? Meio, mas ok A ver se ele vai correr Hum, não correu É ruim que me atrapalha a fazer cor Não sei se eu não vim Vamos pra cá Deixa eu só ter certeza De que eu tirei Todo o perigo de rebeldes aqui Acho que tirei, galera Aqui Aqui Só contra esses caras, né? Não sei se eles estão fazendo zoio ali embaixo Pão, 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 pão Não sei se está acertado Ah, ok Esperado Ainda não Fala sério Será que eu estou com vontade De pegar mais essas duas É, nem dá Os caras deram um jeito Imediatamente eles estão correndo E aí? Ainda não? Sim, acabou E aparentemente eu tenho mais um Um negócio aqui também Mais um forte Esses caras estão vindo pra cá De alguma forma Estão Estão vindo pra essa região Não Pelo menos eu segurei eles Por tempo suficiente agora Vou colocar um bom líder De briga aqui Agora que eu não passe vergonha, né, galera? É sempre bom lembrar Que horda Na mont... Tipo Montanha não é o melhor lugar Pra horda brigar Nunca foi Nunca será Acho que esse cara já se entrega É Ali desestimulou ele completamente Poderia Deixa eu ver uma coisa Eu tenho colonial range Pra chegar nesse lugar Assim que eu achar meu colonial range Aqui Tenho, tenho, tenho Tá, então Esses lugares aqui não Mas esses lugares aqui sim Então tá Qualquer coisa que eu pegar aqui A mais Eu consigo fazer core, certo? Poderia pegar esse dinheiro Mas não necessariamente Colonial range pra chegar aqui Eu consigo Não Também não consigo pegar muita coisa a mais aqui Sem lucatos Esperar aquele negócio ali acabar Ok Agora eles aceitam Perfeito Tchau Thank you, thank you Vamos tirar isso aqui Vamos fazer core Na verdade Vamos queimar as províncias que são Passivas de queimar Isso aqui não Isso aqui também não Nem essa Essa aqui não E essa aqui não Nenhuma então É isso Ok E vamos fazer core Mais por todas Só isso aqui não dá em spawn No Peru Até onde eu entendo Agora essas outras coisas Sem dar em spawn No Peru Legal Estamos indo bem galera Estamos indo bem Isso aqui War score vs other religion Seria Espetacular E eu acho que é ela mesmo Que a gente quer A gente poderia ir também Com Não prestígio Mas isso aqui Não, cadê Estúdio spread Não Não tinha outro de conversão Acho que não Ok A gente vai com essa aqui Meus trabalhos aqui na América Estão praticamente terminados Galera Uau Olha O que esse cara Tá fazendo com o Fabio Siqueira Caramba galera Uau Bom Vou encerrar Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau, tchau Tchau